A Família Real reuniu-se este sábado, 9 de junho, para o Trooping T-Color, evento anual que assinala o aniversário da Rainha Isabel II e acontece sempre no segundo sábado do mês de junho. Leia ainda, Meghan estreia-se na varanda do palácio. Mas Kate rouba-lhe o protagonismo. Mas a grande protagonista deste dia não foi a monarca, que assinala os seus 92 anos. Foram, sim, os seus dois netos, Jorge, de 5 anos de idade, e Charlotte, de 3. Os filhos mais velhos de William e Kate voltaram todas as atenções para se quando estavam na varanda do palácio de Buckingham assistir a parada militar juntamente com a restante família. Primeiro foi Jorge que não conseguia parar de rir. Incomodada com o comportamento do primo, a bisneta da rainha, Savannah Phillips, de 7, decidiu resolver o problema. Tampou-lhe a boca com a sua mão. Logo de seguida, Charlotte desequilibra-se e cai da banqueta onde estava e bate com a cabeça no corrimão, segundo avança a imprensa internacional. Rapidamente, a sua mãe, a duquesa de Cambridge, é segura, pega o colo e reconforta. Pipeli, arroba, pipeli, 9 de junho de 2018. Friezes Educo, arroba, slow swipe, 9 de junho de 2018. Fotos, Reuters e DR.